WG Splash Funk, copia não Não dá mais pra eu tá suportando os seus surtos quando fica de mau humor Não se faz o que cê fez comigo, eu já postei nas redes sociais Que tudo acabou, já arrumei suas coisas que sobraram no armário E aquele seu perfume eu me cansei, tô enjoado Me arrependi, perdi meu tempo todo com você E agora eu vou perder meu tempo, tenta me esquecer E agora que eu não quero mais, que pra mim cê tanto faz Agora que me decidi, quer voltar pra mim E agora vivo sem você, que não quero mais te ver Pode vir sua amiga, que eu cansei de te comer E agora que eu não quero mais, que pra mim cê tanto faz Agora que me decidi, quer voltar pra mim E agora vivo sem você, que não quero mais te ver Pode vir sua amiga, que eu cansei de te comer Quando eu precisei, você me deu as costas Me magoei, chorei, mas eu superei E tô solteiro agora Pode sair fora e chora, que agora eu tô na melhora Todas as suas amigas joga, quer sentar na minha piroca Pode sair fora e chorar, que agora eu tô na melhora Todas as suas amigas joga, quer sentar na minha piroca E agora que eu não quero mais, que pra mim cê tanto faz Agora que me decidi, quer voltar pra mim E agora vivo sem você, que não quero mais te ver Pode vir sua amiga, que eu cansei de te comer E agora que eu não quero mais, que pra mim cê tanto faz Agora que me decidi, quer voltar pra mim E agora vivo sem você, que não quero mais te ver Pode vir sua amiga, que eu cansei de te comer